Um dos problemas mais recorrentes e assustadores para qualquer um que possui um carro ou que aluga um carro ou necessita de um carro é o vazamento de água. Hoje eu vou explicar para vocês o porquê que ele acontece e quais as opções de corrigi-lo. Aqui no Garage Iturã responde. Solta a vinheta! O que significa vazamento de água no carro? Duas possibilidades para essa pergunta e as respostas são pode ser tanto um vazamento externo, ou seja, daquele que vai pingar no chão e que você só vai ter acesso a hora que você sai do veículo com a percepção de que, por exemplo, o seu tapete está molhado. Então isso significa que está tendo algum tipo de vazamento de água. Pode, inclusive, ser uma mistura entre o interno e o externo, que é de vazar a água da chuva dentro do veículo e que aí tem um pouco mais a ver com vedação. E vamos para a segunda pergunta, então, que tem a ver com vazamento interno. Vamos explorar um pouquinho melhor o que seria esse vazamento de água no interior do veículo. A gente percebe isso geralmente quando, por exemplo, o tapete do assoalho do banco da frente está úmido. Uma das causas possíveis é algum problema na serpentina. Como ela transmite ar quente, caso tenha algum vazamento, é capaz de umedecer e dar essa impressão de que está vazando água propriamente dita. E, de fato, vai molhar o assoalho. Então é bom a gente ficar esperto com isso. Terceira pergunta. Quais são as situações que podem provocar vazamento de água? Geralmente, muita gente já conecta vazamento de água com algum problema no radiador. E nem sempre isso é verdade. Mas, caso tenha essa suspeita, é bom dar uma checada nas tampas para ver se elas estão bem vedadas. Ou seja, entrada e saída do radiador. E, se por um acaso, existe algum tipo de perfuração dentro do aparelhinho lá do radiador, da capinha lá, da caixinha toda. Caso tenha, já leva no mecânico. Não tenta consertar você sozinho, que vai ser impossível. Então já tem que trocar a peça e acabou. É isso aí mesmo. Uma outra causa para vazamento de água no veículo é a junta do cabeçote. Isso provavelmente se deve a um pré-aquecimento, ou seja, um superaquecimento anterior. Como se já tivesse acontecido e aí passa a vazar a água. Quando isso acontece, também é muito provável que você esteja perdendo óleo. Então é bom ficar esperto com isso. Próxima pergunta. Quais são os riscos de eu não tomar conta disso que está acontecendo de vazamento de água? O primeiro risco que tem a ver com a junta do cabeçote é você queimar ou trincar o cabeçote. E isso implica numa troca e, consequentemente, a despesa vai ser muito grande. O segundo risco tem a ver com o superaquecimento do motor e prejudicar algumas partes do motor. Como, por exemplo, os cilindros. Podem ser deformados por conta de um vazamento de água. Então imagina só, se você não detecta o que é, você está botando o seu carro em risco. Tanto em questão de higiene, como especialmente em funcionalidade. Porque uma vez que o seu motor está danificado, é mais barato até você comprar outro carro do que ficar tentando consertar o motor ou trocar o motor por inteiro. E por último, a pergunta que não quer calar. Como que eu conserto um vazamento de água? No caso de vazamentos pequenos e que não estejam muito gritantes ou que você não esteja perdendo muita água, existe um procedimento que é o do eliminador de vazamento. Isso consiste em produtos que formam uma vedação física através de fibras sintéticas e orgânicas. Uma coisa super importante é, caso você identifique algum problema no cabeçote ou lá na junta do cabeçote, é importante você trocar as tampas dele e trabalhar bastante essa vedação. E caso tenha algum vazamento na mangueira, também sugere-se que troquem-se as mangueiras. Mas nesses dois casos e qualquer outro citado aqui anteriormente, leve no mecânico de confiança. Eu sei que muitas vezes a gente quer economizar um pouquinho naquilo que supostamente a gente consegue fazer sozinho, mas é sempre bom a gente ter um mecânico de confiança para que inclusive dê uma garantia a respeito da troca desses materiais e eventualmente até da garantia de não ter novos vazamentos. Eu sou Henrique Carpigiani, não esquece de seguir a gente nas redes sociais e nem de se inscrever aqui no canal do Garage em Iturã. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri